Eles acreditaram e no domingo dia treze de junho tivemos cinquenta contemplados do Gira Sergipe. Os contemplados foram de Propriá, Flávio e Geilza, de Nossa Senhora do Socorro, José Anselmo, Maria Rita e Lucas, de Lagarto, Greciane, José Everton e José Mário, de Aracaju, Cariovaldo, Everton, Antônio, Iago, Maria José, Mauro, Alain, Edgiane, Jadson, Heraldina, Flávio, Damião, Gildo, Antônio, Júlio e Edinaldo. Da Barra dos Coqueiros, Eclair, Lucas, Uendene, de Santa Luzia do Itaí, Marisa, de Arauá, Ana, de Nossa Senhora da Glória, Maria Geni, de São Cristóvão, Júlio, Tiara, Jorge, José Maurício, Moacir, Aciane, Ana, de Areia Branca, José, Terêncio, de Estância, Antônio, de Nossa Senhora das Dores, Carlos, Kelly e Larissa, de Itaporanga, Jairon, de Pinhão, Geraldo, de Japoatã, Wallace e Juliana, de Salvador, na Bahia, Tainá, de Divina Pastora, Edésio, de São Domingos, Osmar e de Maruim, Terezinha. A todos os contemplados, os nossos parabéns!